Bom, e agora é hora de reflexão aqui no programa, né? Vamos refletir um pouco sobre o Evangelho do Dia com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E na sequência, tem a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui juntos, ao proclamar a palavra de Deus, conceda-nos, Deus, a graça de renovar em nós, no caminho deste mês missionário extraordinário, a consciência que somos todos, você e eu, todos nós, missionários, e que temos em nome de nossa igreja, onde estivermos, somos a igreja. A tarefa bonita de proclamar a presença amorosa de Cristo Jesus. E hoje, nesse caminho em comunhão, orando, renovemos nossas preces em profunda comunhão com o Papa Francisco e com todos os que participam do Sínodo para a Amazônia, possamos, orando, nos fortalecer. E nessa comunhão, que a nossa igreja precisa dela para ser uma grande força missionária. A força missionária da igreja, hoje, é iluminada ao celebrarmos a festa de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, Virgem e Doutora da Igreja. Tomo, então, do comentário sobre o profeta Joel de São Jerônimo, presbítero, para nos preparar na proclamação e na acolhida da Palavra de Deus, o que ele comenta. O Senhor é clemente e compassivo. Ele não quer a morte do pecador, mas a sua conversão. É paciente, rico em misericórdia. Não é impaciente com os homens, mas espera por longo tempo a nossa conversão. Quando o profeta diz que desiste dos males com que nos ameaçava, não se refere, evidentemente, ao mal moral, mas ao sofrimento, segundo a expressão que lemos noutro lugar. A cada dia basta o seu mal. Ou a cada dia basta o seu peso. E também, sobreveio a cidade algum mal que não tenha sido mandado pelo Senhor, lembrando o profeta Amós. E porque diz, como vimos anteriormente, que o Senhor é clemente e compassivo, lento para ir e rico de misericórdia, que desiste do castigo, para que a sua grandeza, a grandeza da sua benevolência, não nos torne negligentes, o profeta crescendo. Quem sabe, se Ele muda de parecer, Ele nos perdoa e nos dá ainda a sua bênção? Por isso, vos exorto à penitência, diz o profeta. Eu sei que Deus é infinitamente misericordioso, como diz Davi. Tende piedade, ó Deus de misericórdia. Na imensidão de vosso amor, apagai completamente a minha culpa. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com Ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensato. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Amado irmão, amada irmã, é preciso compreender que o nosso alicerce é a nossa interioridade. Não é a nossa exterioridade. O que exteriormente vemos tem sua importância e conta também. Mas, de fato, o alicerce que nos sustenta é a nossa interioridade. Por isso, essa passagem do Evangelho, proclamada como palavra de Deus hoje, nos interpela. Pois podemos correr o risco, e é sério e provável, de sermos como esse fariseu que convidou Jesus para jantar com Ele. Ali a mesa se pôs. E o fariseu ficou admirado a respeito de alguma coisa muito curiosa. Jesus não tinha lavado as mãos antes da refeição. A preocupação do fariseu não era com a higiene. Era simplesmente com o cumprimento de um rito. Por isso, Jesus o interpela, conhecendo o seu íntimo como conhece a interioridade de cada um de nós. E só Ele pode trabalhá-la porque Ele está no mais íntimo de nós mesmos. Podemos, exteriormente, aparentar aquilo que não somos interiormente. É um risco. É uma insensatez. Por isso o Senhor diz insensatos. Uma insensatez que pode favorecer o engano aos outros ou o alcance de algumas metas. Porém, é verdadeiramente fracasso na direção do fracasso. O Senhor pergunta, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Deus trabalha a interioridade, porque a interioridade é o nosso alicerce. Por isso é preciso ter uma interioridade que nos mova na direção de uma conduta à altura, como o Senhor indica aos fariseus, antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Pois são apegados. Somos apegados. Porque muitas vezes somos mesquinhos nos pensamentos e nos sentimentos. Meu irmão, minha irmã, somos, pois, interpelados a compreender mais largamente a misericórdia de Deus, que nos motiva, portanto, a ser alargados no coração, como vem apontado nas obras de Santa Tereza de Jesus, cuja memória hoje celebramos. Ela diz, com tão bom amigo presente, referindo-se a Cristo naturalmente, com tão esforçado chefe, tudo se pode sofrer. Serve de ajuda e da reforço. A ninguém falta. É amigo verdadeiro. Sempre tenho visto claramente de Santa Tereza, que, para contentarmos a Deus e para que nos faça Ele mercês, quer que seja por intermédio desta humanidade sacratíssima, na qual declarou Sua Majestade e ter posto suas complacências, de modo que não se queira outro caminho, ainda que se esteja no cume da contemplação. Por aqui se vai seguro, diz ela. É por meio deste Senhor nosso que nos vem todos os bens. Ele ensinará o caminho. Contemplemos Sua vida porque não há modelo melhor. Assim, supliquemos a Deus para que em nós brote a sabedoria que nos faça edificar uma interioridade que nos dê a condição de sustentar a nossa vida no caminho do bem e do amor. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra magnífica arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui Agradeço o seu carinho a sua audiência nesta manhã e reforço o convite para você acompanhar tudo sobre o Manhã da Piedade e interagir conosco também por meio das nossas redes sociais O nosso Instagram aparece na telinha para você o arroba Manhã da Piedade tem o nosso canal no YouTube também que é youtube.com barra Manhã da Piedade Você pode ficar por dentro então de todo o conteúdo que é adicionado todos os dias lá no nosso canal Não se esqueça também do Facebook da TV Horizonte que está aqui na telinha para você e do site também E tem novidade, viu? Quero convidá-lo a participar do nosso grupo que é o grupo do Manhã da Piedade Olha que legal Você vai receber todos os dias aí no seu celular conteúdos que são exibidos aqui no nosso programa E é muito fácil para você participar desse grupo Basta mandar uma mensagem falando que nossa equipe vai adicionar você O telefone aparece aqui na telinha 996527324 Então, mande o quanto antes que alguém já vai adicionar você incluir você nesse grupo tão especial que é do Manhã da Piedade Nós estaremos de volta amanhã com muitas atrações para você aqui no nosso programa Deixo você agora com as imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei E reforço o convite para você participar dessa importante edificação de fé e também de amor E o telefone para você ter mais informações está aqui na tela 3269-3100 O código diário é o 31 Fiquem todos com Deus Tenham um excelente dia Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau